O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sessão da Câmara de Vereadores de TAPES dessa segunda-feira, 11 de julho, vota o Projeto de Lei nº 001, de 2016, que dispõe da contratação de vigilância armada 24 horas em agências bancárias de TAPES. O Projeto de Lei obriga as agências a contar com a vigilância a fim de coibir assaltos e arrombamentos. Duas alterações no projeto original também devem ser votadas. O vereador Hélio Rodrigues pede providências para que seja instalado um quebra-molas na Rua General Bento Gonçalves. Já os vereadores Jão Sudídio e Evânia Nunes pedem providências para que seja feita uma reunião entre o Executivo Municipal e comerciantes para debater melhorias no passeio público no centro da cidade, como a reforma de faixas de segurança e o uso adequado de bicicletários não obstruindo o passeio.